E aí galerinha, beleza? Jardim aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô fazendo aqui pra vocês mais um vídeo dessa série de Jornada Pixelmon, o episódio número 12 da nossa série. Esse é o segundo episódio aqui na semana de Jornada Pixelmon, porque o outro episódio foi curto e tal, e eu decidi trazer mais um. Quem não viu, foi o episódio anterior aí, no qual eu encontrei fósseis e tal. E hoje, como vocês estão vendo aí no título, a gente vai fazer o que? Vai escanear esses fósseis pra ver de que eles são, de quais os pokémons eles são, tá? Mas seja de tudo pessoal, eu queria pedir pra vocês já deixarem aquele like, já se inscrever no canal, caso sejam inscritos e compartilhem esses vídeos aí nas suas redes sociais, e mandem pros seus amigos que curtem Minecraft, que curtem Pixelmon, beleza? E seguem nas minhas redes sociais, só os links estão na descrição, inclusive o meu Twitter, que eu tô muito tempo lá, que é arroba canal underlinejncj, beleza? E galera, no próximo episódio eu já vou trazer um inscrito aqui pra série. Então caso vocês queiram participar aí, vocês já estão no Skypejncj.inscritos, que eu vou tá lá passando modpack pra vocês e tal, beleza? Beleza? Então, vamos começar aqui, né? Vamos... Eu vou só diminuir isso aqui rapidão, peraí, diminui não, é. E eu vou colocar isso aqui pra cá, assim. Então eu tô usando essa textura, eu acho, pra... Vou tentar diminuir o lag um pouco, né? E bom, pessoal, o que a gente vai precisar fazer nesse episódio, a gente vai precisar fazer essa fossil machine, só que aqui o craft dela tá bugado. Então eu fui lá no site do Pixelmon, e olhei o que é que eu tenho que fazer e tal. E o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar dessas placas de alum... Beleza, galera, eu voltei aqui, tive que dar um corte rapidão, né? E bom, pessoal, eu ia precisar dessas placas de alumínio, então eu peguei essas barras de alumínio e vai aqui no lugar de fazer as pokebolas, na Envio, e você vai batendo com esse martelinho e transforma, tá? Bom, o primeiro que vai ser a parte, a tampa do tanque, né? Da fossil machine, a gente vai precisar de quê? Ah, aqui já tem uma redstone, então a gente coloca a redstone aqui, e coloca essas placas ao redor aqui, beleza? Bom, a gente já fez essa primeira parte, eu tenho todas as coisas, eu acho, né? Pelo menos, deixa eu ver, eu preciso de balde, pra gente pegar, pra gente fazer a parte do tanque lá e tal, né? Então a gente faz o quê? Pega ferro aqui, e vamos fazer três baldes, que a gente necessita rapidão, um, dois, três, três, aqui, beleza, né? Pegamos nossos três baldezinhos e agora a gente tem que buscar água, velho, aqui, eu já ia falar onde é que eu vou arrumar água, né? Nossa, eu moro de lado de um bagulho cheio de água, e eu já ia falar onde é que eu vou arrumar água, mas de boa. E agora o que a gente vai fazer? Eu preciso de vidro também, né? Eita, vidro é que vai complicar pra gente um pouco, porque eu acho que eu não tenho vidro, é isso mesmo, velho, eu não tenho arenito, tenho, mas eu não tenho vidro. Ah, mano, sério isso, velho, que eu não tenho vidro? Será que não sobrou, assim, de quando eu tava fazendo minha casa e tal? Não, não tenho vidro, galera. Eu vou ter que ir atrás de terra, velho, onde é que eu vou arrumar terra? Agora sim, eu falo, onde é que... Ah, na minha frente, meu Deus do céu, todo vídeo começa a chover, toda vez que eu tô gravando, né? Meu Deus, parece que é sagrado, já chuva no meio dos meus vídeos, mas de boa. Eu tinha uma par, mas agora eu não tenho mais. Apesar de poucos vídeos, então, deixa eu pegar só mais ou menos isso aqui, rapidão, pra gente já botar nas nossas fornalhas, e a gente já preparar tudo pra gente já começar a fazer a nossa outra parte da fóssil machine, né? E, pessoal, eu queria agradecer pelo feedback que essa série vem pegando, sério, tá muito bom o feedback. E eu queria agradecer a todos vocês aí pela quantidade de inscritos que o canal também vem alcançando, tá? E se vocês puderem divulgar pra ajudar a gente a pegar 20 mil inscritos até o fim do próximo mês, galera, vai me ajudar muito, beleza? Então, vamos aqui... Deixa eu pegar aqui pra minha casa pra gente colocar essas areias aqui pra derreter, né? Pra tornar vidro. E GG, né, velho? Vamos colocar aqui, vamos dividir. Deixa eu trazer esses uro aqui. Beleza, deixa eu trazer esses aqui. Vamos botar metade aqui. Metade aqui. Beleza, vamos deixar aí preparando. E deixa eu ver qual é a próxima parte aqui que a gente vai precisar, né? Ah, a gente vai precisar de... Deixa eu carregar aqui pra mim tentar botar uma bosta, né, galera? A gente vai precisar de uma obsidian. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu tenho obsidian do... Ah, é. Obsidian eu tenho. E eu vou precisar de redstone que eu também tenho aqui nos baús, né? Ô... Redstone... Nossa, aqui. Eu já pensava que eu não tinha redstone também. Aí eu já ia chorar, velho. Eu juro que ia atrás de redstone nesse vídeo, velho. Meu Deus, só ia ser tenso. Porque redstone é chato de minerar. É boa. A gente vai fazer agora a tela aí da máquina, né? E agora pra gente finalizar a parte de baixo, a última parte, a gente faz isso aqui, galera. Beleza. Já tava com quase possivelmente nossa máquina pronta, né? E aí vamos jogar esse botão aqui e vamos ver se essas áreas... Nossa, a área já tá... Nossa, eu preciso tirar e limpar meu inventário, né? Ah... Deixa eu tirar esses... Essas madeiras aqui e esses bagulho aqui, boa. Agora vamos fazer aqui nossos vidros, né? Vamos colocar assim. E beleza. Não é assim, não, velho. Aquelas placas de vidro. Aí, agora sim. Nossa, a gente vai precisar de apenas seis vidros. Não é de boa. Nossa, meu inventário tá muito cheio, né? Mas, bom, galera. O que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai colocar aqui do lado. Aqui, ó. Beleza. E... Ah... Vamos fazer o quê? Deixa... Meu Deus do céu. Aí já vem coisa pro meu inventário. Beleza, galera. Agora, em seguida, a gente coloca um balde aqui. Outro aqui. E outro aqui. A gente já vai fazer o quê? O tanque que vai ficar no meio da nossa fonte. Mas, nossa, os baldes voltam pra gente. Que melhor, né? Melhor que a gente já economiza ferros aí, por causa da gente precisar de outro balde. E a gente agora monta a nossa máquina basicamente assim, né? Cadê aquela parte de baixo aqui? A parte de baixo. E fóssil machine. Ou seja, máquina de fósseis feita, né? Eu vou colocar ela aqui. Nossa, mano. Que top, velho. Nossa, eu tenho que tirar esse baú, né? Daqui. Que ele ficou meio bugado dentro. Não. Depois eu tiro, senão vai perder todos os itens e todos vão cair, né? E agora eu vou... Ah, eu vou pegar os fósseis que tá aqui. E simplesmente a gente vai colocar lá. Tá aqui, ó. Deixa eu ver assim. Nossa, simplesmente eu não sei como... Como coloca aqui. Meu Deus. Eita. Nossa, velho. Eu não sei como usa aqui, não. Deixa eu ver se tem... Não. Espera. Vamos ver se ele precisa colocar alguma coisa. Inserted Fossil. Ah, é porque eu acho que tem dois, né? Então, vamos colocar um aqui. Beleza, galera. Voltei aqui. Eu tava dando uma olhada como fazia pra poder pegar os fósseis e tal. A gente tem que fazer o fóssil cleaner, tá? Porque vai limpar os fósseis pra depois a gente funcionar aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso de mais desses negocinhos aqui. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que ficar batendo aqui. Eu preciso de seis. Então, eu preciso só de mais cinco, né? Então, é rápido. A gente vai fazer rapidão isso. E, em seguida, depois a gente já coloca os fósseis lá. E os fósseis já vão ficar limpando e tal. Aí, no próximo episódio, a gente já começa a transformar nossos fósseis aí tudo certinho em Pokémon. Beleza, galera? Então, é basicamente isso, tá? Eu pensava que tinha só colocar na fósseis machine, mas não, tá? Deixa eu ver quanto já tem. Cadê os bagulhinhos, véi? Meu Deus. Ah, tem quatro. Falta dois. Eita. Isso é muito chato ficar batendo nesse negocinho aqui. Tipo, sei lá. Me dá uma preguiça, tá ligado? Meu Deus do céu. Ah, vamos lá. Mais um e seis. Beleza. Vai. Vai, boa. Aí, a gente faz o quê, galera? Cadê? Aqui, eu boto um vidro aqui. Tá? A gente coloca duas redstones aqui. E a gente coloca esses... Ah... Negócio aqui de alumínio. Que vai vir essa máquina aqui, ó. Que é a máquina de limpeza de fósseis, né? Ah... Eu vou precisar pra limpar. Vou botar no meu inventário. Pera aí. Vou fazer o quê? Eu vou... Preciso de mais baú, né? Eu tô... Deixa eu fazer isso assim. Vai que junta com alguma coisa, algum item. Meu Deus. Porque meu... Minha... Minha inventária tá muito cheia. Eu quero eliminar algumas coisas. E não tá dando simplesmente, né? Ah... Aqui... Tó, chuva. Ah, isso aqui não vai. Isso aqui também não. Pode estar... Opa. Ah... Aqui... O... Porque eu quero tirar esse baú daqui, né? Pra gente já... Ah... Colocar a nossa fóssil machine por aqui também, né? Nossa, não tem item pra ficar no chão, né? É porque tem item nada a ver. Azul e o black. Nossa. Só eu mesmo pra guardar esses negócios nada a ver, né? Meu Deus do céu. Ah... Que eu preciso também... Deixa eu fazer assim, ó. Eu jogo esse ovo. E eu pego esse baú. Aí com esse baú aqui, eu pego... Quebro isso aqui. Coloca aqui nossas coisas. Nossos outros itens. E GG, velho. GG. Ah... Aqui tem mais um fóssil, não vai fóssil, não vai. Só simplesmente nossos outros itens. Nossa, quantos itens, né? Beleza, né, galera? Então vamos fazer o quê? Vamos botar nossa máquina de fósseis aqui do lado. Olha como é bonitinho. Nossa, mano, tá muito top isso aqui. Ah... E vamos colocar um fóssil, velho. Eu vou colocar esse fóssil aqui. Um desses, né? E pronto. Lá ele já vai começar a fazer a limpeza. Nossa, velho. Que top. Caraca, velho. Que top. Mas é isso, galera. Vai ficar... Vai limpar aqui. Deixa eu ver aqui. Sarro. Ele roda isso. Uou! Mas... Depois de terminar aqui, ó. Terminou. E a gente já coloca aqui, ó. Que ele vai começar a transformar isso aqui em Pokémon. Work 1, 2. E vai transformando aí, beleza? Mas vocês vão ver isso no próximo episódio. Então deixa seu like se vocês gostam desse vídeo. Se inscreve no canal, caso vocês não sejam. Sejam inscritos. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Que vai ajudar muito na divulgação aí dos vídeos, beleza? Segue nas minhas redes sociais. Está os links que estão na descrição. E é isso, galera. Valeu. Falou. E foi!